Oi, eu sou a Silvana. Oi, eu sou a Evelyn. Nós somos as mães dos 12 gatos de mais, da Catarina, do Petrúquio, dos peixinhos, do Apolo, do Diogo, da Donatello e do Fred. Gente, hoje a gente vai dar início pra vocês as compras do mês. Isso aqui é de pintura, tá? Do mês de novembro. Vou mostrar pra vocês aí o que a gente comprou durante o mês, certo? E aí, gente? Hoje é dia 1º, vou mostrar pra vocês o que a gente trouxe do Mercadão Pet, que a gente foi no mercado e trouxe. Eu comprei esse tapete pra Lupe, é 80 por 60. A marca é Comfort Special, tapetes higiênicos, para todos os portos. Maior segurança, fita adesiva no tapete, tecnologia extra gel, proteção contra vazamento. Vem 7. Foi R$16,99. A gente corta agora no meio. Minha mãe corta no meio pra Lupe. Porque ela às vezes sai de lá, às vezes não, pra fazer xuxinha. Depende. Daí, com o Felipe, a gente comprou a ração renal da Royal Canin. Essa aqui é renal especial. Ela é mais palatável, né? Como o Pipim, às vezes, fica chato, tipo assim, hoje e ontem ele tá um pouquinho chato pra ir comer. Aí eu lembrei dessa aqui, que o pessoal falou que é palatável e o Luba gostava dessa. Essa aqui foi R$56,00, galera. 500 gramas. Ai, ai. Aí comprando também. Da Premier, nutrição clínica renal. Alimento coadjuvante no tratamento da doença renal crônica. Teor reduzido de fósforo, prevenção da acidose metabólica. EPA, DHA, baixo teor de sódio, alto teor de potássio, desenvolvido e aprovado por médicos veterinários. Vem 500 gramas também. E essa aqui foi R$38,00, né? Isso. R$38,99. Aí a gente tem aqui ainda da... Como é o nome daquela ração? VET Life. Tem da VET Life. Aí tem mais essas duas. Agora a gente vai ver se encontra equilíbrio também. Vamos ver qual que ele mais... Acha maneira, né? Porque como ele... Tá enjoadinho. A doutora deixou misturar um pouquinho da ração renal com a ração normal. Então a gente comprou algumas pra ver se ele gosta, né? Pra ver se ele sente felicidade. Certo, galera? E é isso por hoje. Hoje é dia 6. Eu tive que comprar ração pros gatos. E como eu não estou com minha filmmaker, vou mostrar pra vocês os sacos que chegou. E é isso. Bora lá. Ó, eu comprei essa aqui. Golden. Seleção natural. Frango com abóbora e alecrim. Gatos castrados. Ó o grão dela aqui, ó. Essa aqui é transgênica. 10 quilos. Aí comprei. Aqui. Golden gatos. Sabor. Carne gatos adultos também. 10 quilos. Transgênica. O grão é esse. Tudo prêmio especial, né? Prêmio especial. Prêmio especial. E a última. Filhotes. Golden gatos. Sabor frango. Gatos filhotes. Esse é o grão. Também. A transgênica. 10 quilos. Ó, galera. Foi essas três. E eu comprei no seu Paulo. Foi 444. Um desconto que ele dá, né? Uma tesoura que eu não posso desperdiçar. Ó a brisa dela aí já, pessoal. Que dia que é hoje, mãe? Hoje é dia sete. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. O que vai acontecer? Quem é? Tá legal. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A carepete. 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 Ela é miudinha. Hum. Aí a gente já tinha acostumado esse gato com aquela. Entendeu? Gente, achei uma promoção no Mercado Livre. Paguei 52 reais em cada uma. Ó. Essa aqui é Premium Carepete Granulado Higiênico de Madeira. Especial. Gente, era um negócio que tinha sumido, né? Agora parece que voltou, não sei. Aquela outra também, né? Ela é hipoalergênico. É que dá pra descartar na privada, não é? Exatamente. Ela é anti-alérgica. Especial para garrafa, gente. Eles usavam muito dessas, mas nunca mais a gente achou, na verdade, né? Não. Na verdade, é algo assim que... Nem como que nós achou essa, mas... Ó, vocês podem olhar como que é esse granulado de madeira, ó. Bem, gente. Aqui é outra. São duas. Que a filha conseguiu, né? Mês de novembro, tudo é possível. Oi, gente. Eu vim mostrar pra vocês o que a gente comprou. Coisa rápida. A gente comprou lactolose pra Lupe. Dessa vez, a gente pegou sem sabor pra ver se vai intercalando, né? Como aquele era de ameixa, aí minha mãe comprou esse sem sabor. Mesmo que ela é joia. É, agora eu comprei esse remédio aqui pro Pipinho. Esse aqui foi vinte e um, né? Vinte e um e cinquenta. E esse aqui foi vinte e quatro. É, meti cortem. Não sei se fala assim. E também comprei o... Também comprei o negócio de fazer cocô do Cleio. Ó, vem nessa caixa aqui. Assim, ó. Olha a minha gradezinha. Agora eu não sei se eu ponho a grade pra ela ficar alta. Assim, ó. Entendeu? Mas é que aqui... Tem isso, tem isso. Ou se esse negocinho aqui é pra gente puxar e tirar. É pra puxar e tirar, né? Ó. É assim. Esse aqui eu paguei vinte e seis na show. Certo? Hoje é dia... Nove? É dia nove. E é isso. Oi, gente. Vim aqui no fim do vídeo pra mostrar pra vocês duas coisas que eu fiquei vendo que eu fui buscar. Isso aqui era pra eu ter mostrado pra vocês ontem, mas eu lembrei no vídeo que eu não tinha ido buscar. Gente, isso aqui, o preço tá aqui, ó. Trinta e dois e noventa. E eu paguei nove reais e setenta, eu acho. Comprei dois pros gatos. Eles amam isso aqui. É... Faz barulhinho. E... Ah, eu não sei. Mas é o auge. Eles gostam muito. E... É... A gente já tava atrás disso há muito tempo, mas a gente não tava com coragem de dar tudo isso. Eu acho um absurdo, né? É... Quero falar pra vocês que a gente comprou mais três sacos de ração. Só que eu não consegui recuperar o vídeo foi um milagre desse vídeo acontecer porque eu achei no computador. Não porque eu peguei de celular. Não porque eu peguei de celular. Então, as últimas três coisas que a gente comprou, que foi os três pacotes de ração que a gente sempre compra, eu não consegui pegar porque não tinha no computador. Mas, graças a Deus eu recupero o resto, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like. Torne-se um apoiador se você puder. Se você chegar até o final, deixa aí um coraçãozinho. Deixa um coraçãozinho aí se você chegou até o final. Me conta se você gosta das compras do mês que você comprou, como foi o seu mês. Se você conseguiu comprar bastante coisa ou não, né? A gente se vê na próxima. Me tem com Deus. E tchau.